O que está acontecendo, Tina? Não sei. Começa no início. Um brinde a vocês, aos planos e a esse bando de Aldo que a gente está se tornando. A gente não costumava ter essa ressaca antigamente, né? Não adianta a gente viver como se fôssemos jovens para sempre. Estamos juntos. Resumidamente, eu descobrindo que eu não sei nada sobre o amor. Você acha que eu posso ser uma artista e continuar trabalhando com publicidade? Não estou vendo nenhuma garota mimada por aqui. Não vou ferrar ninguém, tá? Eu só preciso que você confine. Ninguém anda nessa raba. Obrigado, Mila. Pode descer. Valeu. Eu já entendi que nós somos adultas e que cada uma tem que seguir a sua vida. Eu vou sentir saudades. Está realmente acontecendo. Não vou jestem. Adidas. Boa. Boa. Na initially, eu pre хл town. O mestre. Boa. Boa. Boa recompensa.